Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a Erika Evelyn. Oi pessoal, tudo bem? Eu tô aqui cortando, veio aqui falar dos cabelitos dela. A Evelyn é daqui de Brasília, eu conheci ela no encontro da Brenda. Então a gente vai bater aqui um papo, fazer algumas perguntas pra ela, pra ela falar um pouco como o cabelo natural entrou na vida dela. O que foi que te incentivou, assim, o que te motivou? Bem, tudo começou, assim, muito nova, com 7 anos, eu comecei a alisar o meu cabelo e alisei até os 20 e chegou o momento que eu queria descobrir o que era ter um cabelo natural. Mas quem me ajudou muito foi o meu esposo. Eu me casei com 21 anos e ele começou a pedir, ele falava assim, que ele queria muito me ver com cabelo natural e eu fiquei, passei, parei de alisar, eu alisava e chapava o meu cabelo e aí eu parei de alisar e eu comecei a usar permanente afro, né? Que é uma química que deixa os caixos, que eles falam, né? Domados e tal. Até eu criar coragem aos 26 anos de interromper mesmo a química, assim, e resolver criar coragem e assumir o cabelo. Mas aí, como foi pra você? Foi tranquilo? Olha, não, porque eu era extremamente crítica, era o meu calcanhar de Aquiles, o meu cabelo. Assim, eu sempre tive muito medo, pavor do volume. Nem pare que, né? Hoje em dia, pra quem conhece a Evelyn, vocês... Eu vou ficar toda falando Evelyn, Erika, porque... É Evelyn! Eu não consigo chamar por um nome só, toda hora eu vou ficar trocando. Mas quem conhece ela sabe que volume hoje em dia não é nada pra ela, porque quanto mais alto pra ela, melhor. Eu sou adepta do pente garfo mesmo, assim, assumidíssima. Então, assim, era uma coisa que eu tinha muito, muito medo. Eu lembro que quando eu entrava em alguns lugares, quando eu era mais nova, 16, 17 anos, que a minha chapinha não tava bem feita, ou que eu tinha lavado o cabelo e não feito chapinha, e ele fica liso, mas meio ondulado, aquilo me deixava, assim, muito insegura. Se alguém desse uma risada em qualquer ambiente, eu imediatamente imaginava que estava sorrindo de mim, porque eu achava que o meu cabelo era... Ai, nossa, tá rindo meu cabelo. Então, assim, eu era muito crítica com relação ao volume do meu cabelo. E eu demorei, mesmo depois da transição, a começar a assumir esse cabelo com um pouco mais de volume. Eu fui aos pouquinhos, sabe? E, assim, autocrítica. Eu comecei a diminuir muito isso em mim. E resolvi assumir até que um dia o meu marido, ele, de novo, ele falou assim, o que você não mexe no seu cabelo? Porque eu passava muito creme ainda, mesmo depois da transição. Ele deixava ele bem baixinho. Isso. E ele ficava, assim, durinho, aqueles cachinhos durinhos. E ele, um dia, quebrou meus cachinhos e eu achei legal. E tal. E depois de seis meses, eu comprei o meu primeiro pente-garfo. Então, o maridão foi o maior incentivador, né? Tem batom? Tem batom. Eu sou ótima pra isso. Então, seu marido foi o maior incentivador? Nossa, até hoje, assim, ele é a pessoa... É tanto que ele, às vezes, eu brinco assim, deixa que eu vou me defender. Se alguém fala alguma coisa do meu cabelo, ou do cabelo da nossa filha, que ela é um caixa mais aberto, né? Eles, na hora, imediatamente, ele já, não, não fala, não sei o que. Então, assim, se tem alguém que me incentiva muito a manter o meu cabelo assim, e se, em casa, o meu cabelo tá um pouquinho mais baixo, ele, mas por que você não tá querendo usar o seu cabelo com volume? Às vezes eu tô lá no fogão fazendo comida, ele, cadê o volume do seu cabelo? Eu falo, amor, calma aí, né? Vamos primeiro preparar o almoço, depois eu resolvo o cabelo. Mas, então, assim, ele é a pessoa que me incentiva muito. Eu acho que, assim, no meu caso, que sou casada, você é noiva, né? Eu acho que o apoio do parceiro é fundamental, né? Porque, imagina, você passa a infância alisando o cabelo, porque a sua família, a minha mãe, falava muito mal do meu cabelo, criticava, né? Ela me fez assim, então... E eu casar com alguém que não aceita o meu cabelo, eu, com certeza, seria hoje, continuaria alisando, né? Eternamente. E isso foi assim, ufa, uma libertação mesmo. E a questão da autoestima é outra, né? Muda completamente. Nossa, eu falei, gente, eu gostava de usar bege. Hoje em dia você é muito cão. Não, mas é sério, não é? Eu achava que eu era muito vaidosa, eu me sentia segura com aquilo ali. Então, assim, quando eu passei pela transição, não. Gente, é incrível, porque até o guarda-roupa da gente muda, né? Assim, as roupas mudam, os acessórios mudam, você consegue se enxergar de um jeito diferente. Eu consigo me aceitar muito mais, até com os defeitinhos, que eu acho que eu me sinto mais completa hoje. Hoje, sem esse cabelo, assim, tem disso que eu, poxa, por que eu demorei tanto, sabe? Por que eu levei tanto tempo pra assumir? Mas é verdade mesmo. Eu também fico nessas porquê, que eu não aceitei antes. Porque eu fico olhando a minha autoestima de hoje. Na época do ensino médio, é completamente diferente. Por que eu não pensei nisso antes? Qual era o medo, né? Pra que esse medo todo de uma coisa que só te faz bem? É impressionante. Depois que você encontra isso, você vê, tanto que pode mudar a sua vida, né? E você falou que você passou pela transição. E você usou penteado, como foi? Foi assim, eu já usava permanente afro. Então, eu já tinha um pouco de cacho, só que era aquele cacho baixinho. Aí, dele, se subisse um pouquinho. Então, eu não fiz o Big Shop logo de imediato, porque eu era muito insegura com isso. Então, assim, eu passei por quatro Big Shops. Eu cortei um pouco e eu passei a minha transição. Eu não indico pra ninguém que eu acho que, assim, eu passei a minha transição, boa parte dela fazendo chapinha. Só que você estraga o cabelo do mesmo jeito, né? Eu também fiz isso também. Eu passava chapinha, eu continuei passando chapinha, até que chegou um dia que a chapinha não dava certo. Aí, eu fui pra fazer um corte não muito curto e a moça cortou meu cabelo demais. Então, eu fiquei com aquele cabelo muito curto aqui. Eu não deixei ela cortar aqui em cima. Ficou ridículo. E eu mantive esse cabelo. Nossa, eu usava tanto tic-tac, coisinha no cabelo e gel. Passava muito gel no meu cabelo, que é outra coisa que eu não indico, porque você, às vezes, passa muito produto na raiz. E isso dá fungos, né? Às vezes, até mau cheiro, porque mantém ele úmido. Aí, chegou um dia que eu falei assim, não, calma aí. Eu lembro que eu fiz uma reflexão em casa. Eu sempre, nos vídeos, eu falo da questão da reflexão. Eu falei, peraí. Não interessa o que vai nascer aqui, porque eu tive scab hair, né? Nesse prazo, entre o penúltimo e o último corte, eu tive scab hair. Então, eu falei assim, não interessa o cabelo que vai nascer aqui. Eu vou criar vergonha na cara, sabe? Assumir, porque é meu cabelo, né? Não tem por que eu ficar com vergonha dele. E fui, fiz o corte, fiquei quase oito meses com o scab hair. E eu falava assim, gente, tem razão da minha mãe alisar meu cabelo, porque o meu cabelo era muito feio, parecia cabelo de animal, né? Aquele cabelo áspero, não aceitava creme nenhum. Ele, sim, é um cabelo, o scab hair, geralmente é um cabelo mais duro. Ele, sim, você pode dizer que ele é um pouco mais, né? Que ele é duro. Eu não lembro se eu tive, mas as meninas que eu costumo ver alguns vídeos, elas falam que realmente tem um aspecto duro o cabelo. E não foi em todo o cabelo. Aqui começou a ficar melhor e aqui no centro da minha cabeça. Então, assim, eu lembro que eu usava muito o meu cabelo puxado pra trás no início da minha transição. Eu pegava e prendia um pouquinho aqui pra tentar tampar, sabe? Deu um pouquinho na nuca e aqui em cima. Então, era um cabelo, ele era meio acinzentado, sabe? Ele tinha uma cor muito feia, um aspecto feio. Sem vida mesmo. Sem vida. E eu pensava assim, gente, é esse cabelo? Aí eu, mas eu falava, não interessa o cabelo que nasça, eu vou assumir. Mas eu assumi, assim. Aí quando o cabelo começou a aceitar as hidratações, eu fiz o cronograma capilar nessa época direitinho, aí sim, começou a nascer um cabelo sedoso, que não é o cabelo duro, que acho que muita gente pensa do cabelo duro, né? E foi só alegria. E hoje em dia? Ah, gente, hoje em dia eu, assim, tem dias que eu falo, poxa, nossa, eu acho que eu seria tão feliz no ensino médio se eu tivesse o cabelo, sabe, desse jeito. Eu abri mão de tantos churrascos e banhos de piscina por causa do cabelo. É porque você fazia escova, né? Escova, eu tive várias queimaduras no cabelo, eu perdi, eu tive três, duas total, é, é, corte químico, e o início de um corte químico já foi próximo da, quando eu iniciei a transição, em algumas partes do meu cabelo. Então, assim, eu já tive algum, a minha relação com o meu cabelo foi hoje de amor, mas foi de amor e hoje por muito tempo, né? Assim, eu tratava ele muito mal na tentativa de ter o cabelo bonito. E qual a dica, assim, que você dá para as meninas que estão entrando na transição, que estão afim de largar a química? É, a primeira coisa que eu digo, nunca crie expectativa em cima do cabelo em relação a alguém que você conheça, que tem o cabelo mais cacheado, ou mais crespo, isso, aquilo, outro. É, e primeiro, a transição, ela começa de dentro para fora. Você não pode simplesmente achar, porque a gente, querendo ou não, há uma certa, hoje, a mídia fala muito mais na transição, né? A gente, nossa, tem um monte de grupos aí ajudando as meninas, só que a transição, ela tem parte de dentro de você. Enquanto eu não fiz aquela reflexão, nossa, eu assumo esse cabelo, independente dele ser crespo, cacheado, né? Enquanto você não assumir isso daí, você não consegue lidar com o que vem de fora, com o que as pessoas vão dizer para você. Então, o que eu digo é isso, é a confiança, e ela não é assim, você dormiu com o cabelo liso, acordou, eu sou. Ela é conquistada, sabe? É dia após dia, é você aprendendo a lidar com esse cabelo novo, porque normalmente, com a Lisa, por muito tempo, não tem aquele, né, saber lidar com o cabelo. Mas a principal coisa que eu falo para toda menina que me pergunta é, não crie expectativa em relação ao seu cabelo, deixa acontecer, sabe? É, às vezes você se frustra muito porque você quer um cabelo cacheado e ele vem crespo, você quer um cabelo crespo e ele vem só ondulado, e aí que, às vezes, você passa dois anos na transição e desiste, passa a química de novo. É verdade. Então, a primeira é aceitar o cabelo, não criar expectativa, e, gente, nada como um dia após o outro, para você se gostar de verdade, se olhar e se sentir bonita naturalmente. É verdade. Então, é isso, gente, essa é um pouco da história da Erika. Eu vou deixar o canal dela aqui embaixo, para vocês acessarem. Lá vocês podem ficar sabendo mais a história dela. Ela conversa mais sobre os assuntos e dá algumas dicas de cabelo, né? Mas ela sempre dá uma diquinha lá. Se você tiver uma dúvida, pergunta lá para ela também. Entre um vídeo e outro, eu posto alguma coisa falando dicas, mas eu falo muito da questão da aceitação no meu canal, tem muito sobre isso, assim, um assunto muito debatido. Então, ó, foi um prazer, Bia, estar aqui com você. Obrigada. Demorou bastante para a gente conseguir marcar. Demorou. Gente, eu sou enrolada, eu sou enrolada. Nós somos enroladas, né? Demorou, mas saiu, o vídeo está aí. Então, foi muito legal participar com você hoje. Obrigada. Eu fico muito feliz e obrigada por ter aceitado. Já nada, tchau. Obrigada, obrigada, tchau, tchau. Obrigada por você ter aceitado bater um papo aqui. E é isso. Então, se vocês tiverem gostado, deixa um joinha aqui para a gente. Se inscreve aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. E é isso. Beijo e até a próxima. Beijo, tchau. Tchau.